Tome, tome o teste Toma o teste aí, teste de combo Toma o espelho, eu tô laning 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 Atenção Nossa Estou indo O Jean não veio O Jean não veio Perder tudo aqui Vem lá, não? 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 Vem lá, gente Vem lá, não? 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 O inimigo foi eliminado. Você deve seguir. O inimigo foi eliminado. 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 Já nasceu. O inimigo foi eliminado. E aí E aí E aí É fácil, é fácil, é fácil. 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 É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil, é fácil. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto